Quem vem chegando no Rio Caeté Quem vem chegando descendo as ladeiras Quem vem chegando na estrada de chão É São Benedito com suas bandeiras Já chegou a comitiva São Benedito já chegou É o meu Deus que vem de longe Já chegou a comitiva São Benedito já chegou É o meu Deus que vem de longe É o meu Deus que vem de longe É o meu Deus que vem de longe A CIDADE NO BRASIL